Nós temos duas leis agora recentes, irmãos, que foram sancionadas recentemente, uma em 2003 e uma em 2008, que obriga o ensino da cultura afro e da cultura indígena nas escolas. Ok, legal, as escolas têm que ensinar realmente sobre a cultura indígena e a cultura afro, a contribuição que os africanos trouxeram para o Brasil. Nós fomos atrás do material e descobrimos que estão burlando a lei, não estão ensinando cultura afro, estão ensinando religião afro nas escolas, desrespeitando a fé das crianças cristãs e de forma obrigatória. E não é em aula de religião, porque aula de religião é facultativa, mas o ensino da cultura afro, ele é obrigatório, a criança tem que fazer prova. E olha os livros que eu estou encontrando, pais, nas escolas para falar de cultura afro, um dos livros, olha lá o carimbo do MEC, Eleguar, esse livro que as crianças estão sendo obrigadas a ler nas escolas em nome de cultura afro. Com todo o respeito às religiões de matriz africana, nós estamos respeitando, mas o que eu não posso aceitar é que a escola imponha a religião afro às crianças cristãs no Brasil. Olha esse livrinho, pastor, o livrinho começa assim, Eleguar, pode passar, tudo é de Olorum, tudo, os deuses, os homens, os animais, tudo foi Olorum que fez. Com todo o respeito às religiões de matriz africana, não foi Olorum, foi Jeová que fez todas as coisas. Pode passar, pode passar, e o livrinho passa, tem palavras de invocação a Olorum, as crianças estão tendo que decorar palavras de invocação a Olorum para fazer prova. Isso é muito complicado, isso é confusão espiritual, igreja sabe o que eu estou falando, isso é confusão espiritual, estão confundindo nossas crianças, nós estamos falando que foi Jeová que construiu tudo e a escola está falando que é Olorum. Olha o outro livro que eu estou encontrando nas escolas, pode passar, olha lá, Invocação, livro que tem uma historinha que a menina faz uma invocação com bacia de água e vela, e no final os professores estão orientando as crianças a fazer uma invocação em sala de aula. Espera aí, se aquele livrinho é negoata na escola, se esse livrinho é invocação na escola, as bíblias vão ter que voltar para as escolas no Brasil. Se Olorum pode ser invocado nas escolas, Jeová vai poder ser invocado também. Se o Estado é laico, tem que ser laico para todo mundo no Brasil, chega, pode passar. Livros dos mais terríveis, olha aqui que o governo de São Paulo está distribuindo nas escolas, olha lá o carimbo do governo de São Paulo, Manual Prático de Bruxaria, e ser livro vai dar para crianças, irmãos. Olha só, pode passar, ensina como ser bruxa, ensina como se vestir como bruxa, como fazer a comida de bruxa, pode passar, ensina como fazer a vassoura de bruxa. Pastor Márcio, só tem uma explicação para esse livro que está nas escolas de São Paulo. O governador não conseguiu resolver o problema de trânsito, então está ensinando a fazer vassoura de bruxa. Vai que dá certo, vai que dá certo. Brincadeira, irmãos. Nossas crianças estão brincando de bruxaria em sala de aula, pode passar. Olha ali, esse livrinho, que o autor está muito bravo comigo. Olha só, o livro se chama Máquina de Brincar, recomendado nas escolas, em escolas particulares. O livrinho tem histórias para contar no claro, histórias para contar no escuro. Olha aqui uma das histórias do escuro, que a professora fecha a sala de aula, apaga as luzes, põe cortina na janela, para ficar escuro para ler para o seu filho. Olha essa poesia aqui, pastor. O diabo que me carregue. Para crianças de seis anos, e começa assim. Ó diabo, meu grande amigo, vem, vem brincar comigo. A tua cara malvada deixa Maria assustada. Ó diabo, meu grande amigo. Jeová não pode, mas o diabo pode. Confusão espiritual no Brasil, na cabecinha de nossas crianças, pode passar. E esse livro também fala de Deus. Só que ele fala que Deus é um menino covarde, e que mora nas nuvens, e tem medo de descer aqui na terra. Jeová não é covarde. E a escola não tem o direito de falar para as crianças que Jeová é covarde. Jeová é o senhor de todos os desertos. Jeová é o guerreiro. Jeová é o senhor dos senhores. Para. Confusão espiritual. Podem passar. Olha aqui. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos um abecedário. A de amor, B de bola, C de casa, T de tatu. O T agora nas escolas não é mais de tatu, é T de tridente do diabo. O que é isso, irmãos? Pode passar. Confusão espiritual, pode passar. Agora o Ministério da Cultura também está patrocinando esse projeto chamado BUL Histórias de Medo e Coragem. E olha o kit que chega nas escolas. Pode olhar no site depois com calma. Está chegando um kit que velas vermelhas, sapo com a boca aberta para a criança aprender a amarrar a boca do sapo nas escolas. Velas e cálice para fazer sacrifício. O que é isso? Isso aí é confusão espiritual. Olha aqui, irmãos. Pais católicos estão ligando o Senado para nós. Dizendo que as crianças estão com medo de dormir de noite. Porque estão com medo do diabo. Vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui é um desrespeito ao Estado Democrático de Direito. O que é Estado Democrático de Direito, irmãos? A vontade da maioria tem que ser respeitada. Queiram ou não queiram, os satanistas. Essa é uma nação cristã. Segura esse livro aí. Portanto, numa sala de aula com 10 crianças, as pesquisas mostram que mais de 88% do brasileiro é cristão. Numa sala de aula com 10 crianças. No entanto, 9 crianças são cristãs. E a professora senta no chão com 9 crianças cristãs. E a criança cristã, seja ela católica, seja ela espírita, seja ela evangélica, ela tem medo do diabo. E a professora senta no chão e lê esse livrinho. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. É um desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Confusão espiritual nas escolas. Olha aqui. Olha o livrinho que o Ministério da Cultura está patrocinando. Livro de porções, feitiços e encantamentos. A Bíblia não pode, mas livro de feitiços e encantamento pode. Tem alguma coisa errada com essa nação? Pode passar. Estou acabando. Pode passar. Professores se vestindo de bruxa em sala de aula. Se tem algum professor cristão aqui, se a escola te obrigar você a se vestir de bruxa e de feiticeiro, diga para a escola que tu fez faculdade para ser educadora e não para ser feiticeira. Existe um princípio constitucional chamado objeção de consciência, professores. Invoquem o princípio constitucional. Ninguém é obrigado nessa nação a fazer nada que afete a sua consciência. É princípio constitucional. E se tu tiver problema com a escola, fale com o pastor Wosso, fale com o pastor Fernando, fale com o pastor Marcos, que a gente vai lá resolver na sua escola. Chega! Ninguém vai confundir espiritualmente nossas crianças. Irmãos, vou falar agora como pastora do RETETE, olha aqui para mim. Sou pastora do RETETE. Isso é muito sério. Pastor Marcos, isso é sério. Isso é morte espiritual. Entenderam o recado, igreja? Amém? Vamos continuar que eu estou acabando. Há uma outra arma que a Thalha está usando hoje para alcançar Joás. E essa Thalha é a confusão na identidade sexual. A tal da ideologia de gênero. Pastor, ideologia de gênero é a diversidade sexual? Não. Ideologia de gênero é gay e homossexuais? Não. É diferente. Existe a diversidade sexual e existe a ideologia de gênero. Vocês precisam entender essa diferença. Por anos, nós ficamos falando apenas da diversidade sexual. Mas enquanto se falava de diversidade sexual, os ideólogos de gênero começaram a implantar ideologia no Brasil. O que é ideologia de gênero? É um grupo de pensantes que há uns 30 anos atrás descobriram que a raça humana é tão superior. E que nós não podemos mais ser guiados pela nossa condição biológica. Portanto, não existe mais homem e não existe mais mulher. Nós somos um ser superior. Não há diferença mais entre homem e entre mulher. Eles dizem que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher. Portanto, ninguém nasce gay também. Entendeu, pastor? A ideologia de gênero usou o movimento gay por 20 anos para brigar contra a igreja. E agora o movimento gay viu que caiu no conto. Porque se ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém também nasce gay. A ideologia de gênero, inclusive, vai retirar todos os direitos que o movimento gay conquistou no Brasil. E o objetivo da ideologia de gênero é a desconstrução de valores. Desconstrução de valores. E um dos valores é a identidade biológica. Não tem mais homem, não tem mais mulher. E o material está chegando nas escolas para confundir as crianças. Olha que arma terrível de confundir nossas crianças do Brasil. Pode passar. Material que nós estamos encontrando em todos os lugares. Esse livrinho para criança de 3 anos no Brasil. O objetivo desse material é a desconstrução de valores. E um deles é a desconstrução do valor de família. Olha esse livro aqui que algum dos pais aqui comprado para os seus filhos. O grande e maravilhoso livro das famílias. Recomendado pelo MEC. Está no portal do MEC. Esse livro, quando mostra famílias, mostra assim. A nossa família pode passar. A família cristã é caipira. Olha lá, o pai caipira. A mãe caipira. Uma mãe torta. Uma mãe horrorosa. E não tem amor entre o pai, a mãe e os filhos. Aí, quando a criança vira a página, olha a outra família como é linda. A mamãe lésbica é bonita. O papai gay, olha a roupa da moda. Olha o tênis da moda. É para desconstruir valores. Eu posso combater preconceito. Sim.